Enquanto as academias de pequeno e médio porte corriam atrás do prejuízo, as grandes redes continuaram crescendo com tudo. Só que ninguém contava que outro fenômeno iria sacudir de vez o mercado. Nos últimos cinco anos a pancada foi mais séria, na verdade. Eu acho que é como se fosse um divisor de águas. Você vai ter o segmento de academia antes da entrada das low cost e o segmento de academias pós-low cost. Acho que essa é a grande referência de mutação que o nosso segmento sofreu nos últimos anos. Há dez anos atrás você não vê ninguém fechando porque surgiu um novo fornecedor, porque apareceu uma nova empresa para competir. Não. Agora você vê, sim, empresas fechando, você vê pessoas tentando vender os seus negócios. Pontos que eram clássicos, onde você passava pela rua e visualizava, ah, aqui era a Academia X, Y, Z. Essas academias pararam de existir porque realmente não aguentaram a força da competição. Um divisor de águas que atende pelo nome de Smart Fit. Uma proposta completamente diferente do que existia até então. Espaços grandes, equipamentos de ponta e o pulo do gato. O preço, malhar numa Smart Fit, custa 49 reais. 69 se o aluno quiser livre acesso a qualquer uma das 135 unidades do país. É um modelo low cost, ou baixo custo, justificado pela ausência de aulas coletivas, o menor número de professores e serviços. A ideia surgiu em São Paulo e foi desenvolvida pelos donos das academias Biorritmo. Voltadas para um público de alta renda. A gente achava na época que a gente estava pegando só a elite, né? E que esse mercado atendendo a elite já estava saturado. Então, classe C, ascensão social, né? E olhando o mundo como um todo, quer dizer, a gente estava muito fora da curva. Então a ideia era fazer uma academia que entregasse uma experiência muito legal para cliente. Em termos de decoração, de arquitetura, né? E de um equipamento top que a turma não imaginava que pudesse pagar por. Só que não foi só a classe C que se interessou pela nova oferta. Não demorou e as seis primeiras unidades ficaram pequenas para tanta procura. O problema é que o fôlego financeiro da empresa estava acabando. A solução foi procurar um parceiro disposto a dar uma bela força. Com um aporte de 70 milhões de reais do Banco Pátria, a Smart Fit encontrou energia para expandir sem mudar o conceito inicial. Eu acho que a Smart Fit é uma academia inteligente, quer dizer, ou seja, na verdade é assim. Nós não entregamos glamour, nós não entregamos o efeito comunidade, quer dizer, de as pessoas verem e serem vistas. É uma academia descolada, cosmopolita. Preciso ter um bom produto, preciso ter um baita vestiário, preciso ter uma baita recepção. A academia precisa estar extremamente limpa. Tudo isso com design, com experiência, com cuidado e com carinho. Essa é a proposta. A academia de baixo custo invadiu a Vila Nova Conceição, bairro nobre da Zona Sul de São Paulo, sem se sentir deslocada. A região tem três Smarts, todas com aparelhos de musculação, espaços para atividades aeróbicas e uma característica diferente das grandes academias convencionais. Agora é mais ou menos meio dia e meia. A academia está bastante cheia para o horário. Muita gente que veio do almoço para cá para malhar. Mas como a gente pode ver, a maioria das pessoas malha sozinha. Professor mesmo em sala, a gente vê poucos, porque eles estão aqui só para dar orientação mesmo para quem pedir. Agora que eu já estou acostumada a treinar, não precisa tanto do professor acompanhando, então é melhor. Eu sinto um pouco de falta de aula mesmo, de que eu gostava muito de fazer spinning, mas está bom assim também. Em sites de reclamação e redes sociais, há depoimentos de pessoas que se matricularam na academia sem saber dessa limitação. Edgar Corona reconhece. O erro está, quem sabe, a gente não esteja dando essa mensagem dizendo, olha, aqui você vai encontrar isso e você não vai encontrar aquilo. Se você procurar aquilo, você trata de procurar outra academia. Agora, tem uma coisa que é importante frisar, que é a seguinte, nós temos um plano, chama-se plano SMART, que você adere e você, se quiser cancelar, dá um pré-aviso de 30 dias e cancela. Nós não obrigamos ninguém a ficar com a gente, porque o que a gente quer aqui dentro é cliente satisfeito. E parece que há muitos clientes satisfeitos. O grupo Biorritmo afirma que leva um ano para alcançar o retorno do investimento. Uma academia custa 4 milhões de reais. Até o fim de 2014, a previsão é inaugurar mais 10 unidades no Brasil e 3 no México, onde já existem 27 Smart Fits. Há quem acredite que o fenômeno Smart Fit é apenas uma bolha. Eu entendo que vai crescer mais um pouco e acredito que no futuro a tendência vai ser diminuir, porque uma academia que não tenha o serviço adequado para o cliente, em algum momento aquele cliente vai ficar insatisfeito. E os que defendem que esse modelo ainda vai se fortalecer e muito. A engrenagem nem começou ainda a se desenvolver. O que acredito é que realmente a gente está jogando aquele joguinho de war, é um jogo de tabuleiro. Você só consegue fazer frente no seu ataque, você só consegue derrubar o seu oponente quando você tem muitas peças no seu território. E por enquanto a gente está começando o jogo, onde você só bota uma pecinha em cada território para poder mapear onde você vai atuar. O próximo passo é atacar, e para atacar você ataca em bloco. O próximo passo é atacar, e para atacar você ataca em bloco.